Outro mercado que já está movimentado, ou melhor, vários segmentos do comércio trabalham para cativar os consumidores para o dia das mães. É só no segundo domingo de maio, mas o varejo anda atento. Elas podem até não usar coroas, mas são consideradas as rainhas. O amor dos filhos pelas mães é impossível de ser medido. No comércio varejista, a data representa a segunda maior época de vendas do ano, atrás apenas do Natal, como aponta uma pesquisa feita pela Fê Comércio de Minas Gerais. 67,5% dos empresários do comércio varejista de Minas Gerais esperam ser impactados pelo período que abrange o dia das mães. Desses, 31,3% esperam vendas melhores, sejam eles movidos pelo otimismo e pela esperança, que é uma característica do empresariado mineiro, ou também pelo valor afetivo da data. Esta loja oferece uma variedade de produtos para aquecer o coração de mãe. Tem canecas temáticas, pelúcias, cestas de café da manhã e, claro, as tradicionais e belíssimas flores. O dono conta que já está em busca de reforços para dar conta da grande demanda que a data traz. A gente precisa, sim, nesse período de contratar pessoas para trabalhar de freelance, né? Só para você ter uma ideia, a gente precisa só de atendimento do WhatsApp, a gente precisa de aproximadamente, no mínimo, seis pessoas. Hoje o WhatsApp é uma ferramenta que atrai muito cliente para a loja, então a gente precisa de um atendimento rápido. O Dia das Mães será celebrado em 12 de maio. Segundo a Fê Comércio, 46% dos empresários esperam que o consumidor gaste entre R$ 70 e R$ 200 em compras, que na maioria dos casos serão pagas de forma parcelada no cartão de crédito. Para atrair o público, a estratégia de marketing já está montada. Todo ano a gente lança um tema, né, voltado para o Dia das Mães. Esse ano a gente vai voltar, o tema vai ser mãe, rainha. Os produtos já estão sendo providenciados. A partir do dia 1º, agora, a gente já vai estar lançando eles no mercado. Mas não é só o varejo que anda ansioso pelo aquecimento do mercado no Dia das Mães. Segundo a Fê Comércio, outros setores também vão se beneficiar. O comércio que vende calçados, joias, acessórios, perfumarias, roupas e também artigos domésticos são os que mais esperam se destacar nesse período. Além disso, o setor de serviço também tem ganhado cada vez mais destaque, principalmente entre a rede hoteleira, os restaurantes e os salões de beleza. Legenda por Sônia Ruberti